Salve corredores! Hoje é sexta-feira e está começando mais um quadro testamos. Mais um quadro testamos para corredores de montanha, para os montanheiros. Hoje a gente vai falar do Geo Trabuco número 3 da ASICS. Um tênis muito bacana, foi comigo para o Indômen de Campos do Jordão, participou de vários treinos aqui na Serra do Japi. Tenho muitas impressões bacanas para passar para vocês sobre esse tênis super bacana, super versátil que a ASICS coloca no mercado e já está disponível para você que é montanheiro. Então não saia daí, está começando mais um quadro testamos. Hoje com o Geo Trabuco número 3. Bom gente, vamos começar a falar sobre esse tênis. Primeiro elemento fundamental para você que vai assistir esse review, esse é um tênis para pronadores e para quem tem pisada neutra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é um tênis versátil do ponto de vista de pisada, mas é um tênis que se adequa melhor a quem tem a pisada neutra, pronada. Se você é um supinador convicto, esse tênis certamente não vai te servir. Mas ele é um tênis que tem características bastante interessantes e que talvez devesse estar em todas as plataformas de pisada e aí está a primeira indicação crítica desse review para a própria ASICS, porque eu corri com o Fuji Racer número 3, tem um review aqui embaixo no testamos, vocês podem acompanhar. E todas as sensações de falta de absorção de impacto, de falta de amortecimento e de sentir demais as nuances do terreno que eu tive com o Fuji Racer número 3, eu não tive com esse tênis. Esse tênis se mostrou um companheiro de terrenos adversos com maior eficácia e que me deu mais segurança para corrida de montanha do que o Fuji Racer número 3. Mas esse é um tênis para pronadores e para pisadas neutras, então, e eu sou um pronador que tem um pé pronador e um pé neutro, então talvez seja por isso que eu me identifiquei tanto com esse calçado. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, ele tem um mesh tradicional super respirável da ASICS. Primeiro vamos falar do visual, um dos tênis de montanha mais bacanas que eu já vi em termos de visual. Ele tem uma pegada do colorido que a ASICS costuma usar, mas mesclado com uma cor mais sóbria, bem a cara do montanheiro. Achei bastante interessante o visual desse tênis, um dos mais bacanas de montanha que eu já vi. Vamos falar então do material. Mesh respirável, tem uma superposição de tecido, ele tem um suporte por conta disso mais eficaz do que o Fuji Racer número 3. Lembra que o Fuji Racer eu falava que ele vivia, ele existia em cima de uma plataforma do Hyperspeed, que é uma plataforma mais sensível, mais frágil. Esse tênis eu posso dizer que se aproxima mais da plataforma do DS Trainer, que é uma plataforma mais sólida, com mais suportes, com mais resistência e mais acolhimento do seu pé. Então é um tênis que te dá mais conforto. Por conta disso também é um tênis mais pesado. Estamos falando de um tênis de 351 gramas. É um tênis pesado, mas é um tênis versátil do ponto de vista de encarar a montanha. Por que ele é versátil? Porque ele tem um solado inteirinho de solite, que é aquele material que a ASICS propõe, que é um material teoricamente mais leve do que um EVA comum. Ele tem sucos bastante espaçados, que te dão um grip interessante. Não é aquele grip super sensacional, que vai te fazer escalar os aclives mais escorregadios, mas é um grip competente, que te dá uma aderência bacana, tanto na subida quanto na descida. E, ao contrário dos outros tênis de montanha com grips eficazes, ele também tem uma transição bacana de passada, e te permite ser versátil em corridas onde você vai encontrar uma terra abatida, onde você vai encontrar um terreno em que você consiga imprimir uma velocidade um pouquinho maior. Então, nós estamos falando de um tênis que serve para você fazer as provas de montanha em dias chuvosos, mas também serve para você fazer as provas de montanha ou as provas de aventura em dias quentes, com clima seco e onde você vai ter que ter uma velocidade maior. Certo? Bom, o cadarço dele é aquele cadarço tradicional, teoricamente tem um pouco menos de absorção de umidade de água do que os cadarços de tênis de asfalto, mas não é aquele cadarço que se exime aí de absorver a água que você vai certamente absorver na sua corrida de montanha. O laço você pode dar e guardar o cadarço dentro do pocket, existe um pocket na língua, que é um pocket que também a gente já tinha visto no Fuji Racer número 3. A língua é uma língua bastante confortável, que tem uma espessura razoável. Existe uma sobreposição de tecido na lateral do mesh, mas é uma sobreposição de tecido diferente. Ela tem um tecido interno e um tecido externo e tem um material de suporte na lateral que tem uma consistência fibrosa dentro do tênis. Então a gente está falando de uma camada de proteção, que para não ser extremamente desconfortável para o seu pé, conta com um reforço de tecido interno e faz o tênis mais pesado sim, mas proporciona que você tenha uma corrida mais confortável. Nós estamos falando de um tênis que tem um suporte bastante eficaz na parte de trás, te dá um direcionamento de passada, que é aquele sistema, aquela combinação de tecnologias que a ASICS já propõe em seus calçados, com o Trusted System, com o direcionamento de passada proporcionado pelo suporte do calcanhar. É um tênis que tem a tecnologia AHAR, que é aquela tecnologia em que a borracha na parte do calcanhar é uma borracha que tem menor abrasão, então tem uma capacidade de ser mais durável, de conter abrasão. É um tênis que tem uma transição de passada bastante eficaz, você vê que ele tem uma flexibilidade, apesar de ser um tênis de montanha, quem corre de Fuji, não o Racer, mas o Fuji tradicional, vai perceber que o Fuji é mais duro do que o Trabuco. O Trabuco tem uma transição mais interessante do que o Fuji. O Racer tem uma transição melhor, mas é um tênis mais leve, um tênis com um solado mais fino e com uma plataforma de tênis de competição. O Trabuco não, é um tênis para a sua rodagem na montanha, mas que consegue ser um tênis confortável e versátil. Certo? Vamos falar dos pontos negativos e dos pontos positivos do gel Trabuco, número 3, Neutral. Bom, o primeiro ponto negativo é o peso. Não dá para deixar de falar, a gente já fez vários programas aqui sobre tênis de montanha, talvez esse seja o tênis mais pesado que a gente fez de montanha. É óbvio, se você está procurando um tênis confortável que vai te dar uma rodagem sem você sentir as nuances do terreno, as pedras, aquela sensação de estar realmente entrando em contato com essas irregularidades do terreno, ele vai ter que ter mais suporte, vai ter que ter mais tecido. É o que acontece com o Trabuco 3. É um tênis, mas é um tênis pesado, por conta de ter todos esses suportes, borrachas especiais, suporte no contraforte, superposição de tecido, você acaba com o tênis mais pesado. 351 gramas é, eu acho, no meu entender, um pouco acima do que esse tênis poderia ser. Se ele tivesse menos, talvez, suporte no contraforte, ou então tivesse um solado um pouquinho mais fino, não precisava ser demais, como no Fuji Racer 3. Mas um pouquinho mais fino a gente conseguiria chegar em 310, 315 gramas, que é o peso do Salomon Speed Cross, ficaria aí no mesmo patamar, mas ele perde no peso para o Speed Cross e perde para outros calçados de montanha, apesar de ganhar no conforto, é um conforto bastante bacana. Segundo ponto negativo é o suporte que existe no calcanhar. Isso é um ponto negativo muito pessoal, mas depende de se você gosta desse tipo de suporte ou não. Eu, no meu ponto de vista, qualquer suporte que deixe imóvel a parte do tornozelo, que você não consiga mexer o tornozelo de uma maneira muito eficiente, porque existe um suporte muito fixo na parte de trás, isso se direciona mais para tênis de competição. E nesse caso, esse tênis não é um tênis de competição, é um tênis de rodagem. Ele podia ter menos suporte na parte do calcanhar, deixaria o tênis mais leve e também te deixaria o tênis com maior maleabilidade, teria mais maleabilidade na hora de você mudar de direção, ou então evitar uma pedra, evitar um riacho, que é algo muito comum na corrida de montanha. Então, esse suporte rígido na parte do calcanhar, para mim é um ponto negativo. Vamos falar agora dos pontos positivos do GeoTrabuco número 3. Bom, o primeiro ponto positivo é o sistema de gel. Bom, eu sempre falo, quando eu falo dos tênis 10 aqui, que o sistema de gel com o Trusted System funciona de maneira complementar, muito eficiente, para te dar conforto na rodagem. O que esse tênis tem de mais bacana para te oferecer na sua rodagem de montanha, é o conforto. O sistema de gel desse tênis, principalmente, como você pode ver que ele está na parte externa, que é justamente para pronadores e neutros, com o Trusted System te dão uma transição de passada muito interessante, um conforto bacana, seja na subida, seja na descida. E o segundo ponto positivo desse tênis é a versatilidade que ele tem. A gente está falando de um tênis que tem sucos bacanas para te dar um gripe interessante, mas que também serve para te dar uma corrida veloz e competente numa terra batida ou numa prova de aventura, que não seja uma prova molhada, encharcada de barro. Certo? Gostei muito desse tênis, está fazendo companhia para mim nos meus treinos de montanha, que não são muitos ultimamente, eu tenho ido mais para as fotos do que para a montanha, mas é um tênis muito competente, é um tênis muito bacana e está à venda no mercado pelo valor sugerido de R$ 399,00, que é um preço super acessível para um tênis cheio de tecnologia, como é o Trabuco número 3. Ok? Esse foi mais um Testamos, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais. Um grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau.